É verdade, ligaste o teu pai? Não, mas ele também não me ligou. Oh, Simón, tu já sabes como é que é o teu pai, não deixes passar tanto tempo. Já tinha pedido para fazeres isso no sábado. Eu ligo quando tiver tempo, ok? Não, não, tu vais ligar quando chegares da escola, senão já sei nunca mais. Aliás, já sabes que se ligares muito tarde, provavelmente não consegue atender. Até melhor que ligues. Isto sei, é lindo. Did your brother want to be a good sister? Olha, eu comecei a recorrer que tem uma lua, não é assim? Então, amanhã jantarmos. Bem, eu logo vou chegar mais tarde, tenho coisas pendentes para fazer no trabalho. Vocês orientam-se? Depois deste exame, prometo que nunca mais me veem. Claro que deste ano. Mas é, pô, sabes que já arranjei a guitarra. Estás a falar dos states. Oh, mano, claro que estou a falar dos states, puto. É a nossa viagem para a liberdade. E vocês, meninos? E aportou-se mal, o Simão, aportou-se mal, o Simão. Então que se arranje, que vamos ao cinema! Simão, aportou-se mal, a roupa já está escondida, a roupa está arrumada, as cadeiras estão arrumadas, o sofá está ótimo! Vocês querem comer, tem que fazer os trabalhos de casa. Simão, os trabalhos de casa. Simão, espera. É a gravática, é a gravática, está feita. Mariana, Mariana, os trabalhos de casa. Tchau, 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 tchau.